Olá, maravilhosa! Hoje eu tenho uma mensagem especial para você. Você é única. Você é incrível e merece saber disso. Você é o personagem principal da sua vida. Não se esqueça disso. Dê atenção às suas montagens, faça as suas escolhas. Você é dona de si. Não aceite nada menos do que o respeito. Confie em suas intuições. Elas são poderosas. Voe. Voe longe. Voe para onde você quiser. Não se limite. Você pode ir muito mais além. Você tem sonhos enormes e deve lutar para alcançar todos. Me prometa que nunca vai desistir de nenhum deles. Eu sei. É difícil. Tem horas que parece que a gente não aguenta mais. Mas nós aguentamos sim. Somos muito mais fortes do que imaginamos. A nossa saúde é a nossa fortaleza. Se cuidar é um ato revolucionário. Cuide-se. Isso é muito importante para você e para quem está ao seu lado. Inclusive do seu lado tem outras mulheres maravilhosas que também merecem saber disso. Eu apoio você e você me apoia. Juntas nós podemos transformar o mundo.